Olá pessoal, meu nome é Pedro Eugênio, sou fundador do Busca de Contos e idealizador aqui do Black Friday Brasil. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, principalmente pré-Black Friday, eu sei que a gente está numa loucura preparativa para fazer as coisas acontecerem. Eu queria agradecer ao mesmo tempo de todo mundo, agradecer o convite do e-commerce Brasil para a gente bater um papo, divulgar, trocar algumas ideias sobre como aproveitar o Black Friday, principalmente como aproveitar o Black Friday para as compras e para as vendas de Natal. Só para confirmar de novo, se todo mundo estiver ouvindo, clica por favor no botão like, é um jeito que eu consigo enxergar se a gente está com uma transmissão legal ou qualquer coisa parecida. Se tiver algum problema, fique à vontade também para me falar. Bom, então eu vou começar um pouquinho para falar sobre o Black Friday. Mariane, está falhando? Eu vou ficar um pouquinho mais perto do microfone, o pessoal acho que vai ajudar. Vamos lá. Então, gente, só para conversar, vocês podem conversar comigo, a gente pode... A ideia é um pouco conversar, trocar algumas ideias, mas vocês também fiquem à vontade para fazer perguntas ou usando o chat ou usando perguntas diretamente para mim, que aí só eu respondo. Então, o que eu vou fazer, eu vou passar um pouco os slides que eu trouxe para vocês e no final, faltando uns 10, 15 minutos para a gente fechar, que esse webinar deve durar uma hora, faltando uns 10, 15 minutos, eu paro de apresentar e vou tentar responder pergunta por pergunta de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, Black Friday dia 28 de novembro. Não sei se está todo mundo vendo, mas começou muito forte esse ano. A gente está falando muito de Black Friday, a gente está... A mídia está bombando, as assessorias estão bombando, as lojas estão se preparando e eu espero que vocês também já estejam começando os preparativos, não agora, mas já há algum tempo, porque a maratona e a correria do Black Friday é gigante. É um desafio, gente. Poder lidar, poder atender dezenas e dezenas, centenas, milhares de usuários acessando o teu site, dar conta de ter 15, 20, 30 vezes mais acessos do que um dia normal, é uma maluquice. Então a ideia é passar um pouco para vocês os pontos de atenção, passar um pouquinho sobre o que é o Black Friday, não sei se todo mundo conhece ou acompanhou de perto o Black Friday, se é o primeiro Black Friday de todo mundo, mas é uma grande chance a gente dividir, falar um pouquinho do que deu certo, mostrar os erros dos anos anteriores, para a gente de fato não repetir. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, Black Friday, ano passado, a gente bateu aí quase 424 milhões de reais em um único dia, tá? Isso representa aí um crescimento, quase dobrou em relação a 2012 e a gente vê que isso tende a crescer cada vez mais, tá? Hoje, a gente, até ontem, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, eu até depois vou falar um pouquinho sobre isso, a gente teve ontem um lançamento oficial do selo Black Friday Legal e a gente pegou informações, pessoas do Ibope estiveram presentes, pessoas de empresas como a Braspag, da Cielo, que trouxeram alguns números incríveis para a gente e, de fato, ano passado, o Black Friday se tornou, se consolidou com a data que mais vende na história do e-commerce brasileiro, passando datas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e ela tende a crescer cada vez mais. No nosso site oficial do Black Friday, o blackfiday.com.br, a gente já percebe um movimento aí muito maior de pessoas acessando o nosso site, procurando o que é o Black Friday, o consumidor procurando o Black Friday, a gente está falando de duas a três vezes, depende do dia, de mais acessos do que se a gente comparar com o ano passado, então a gente percebeu que as pessoas, de fato, estão procurando e estão querendo comprar no Black Friday. Aonde eu vou, as pessoas estão segurando para comprar, para poder comprar no Black Friday, comprar as vendas de Natal. Então eu vejo, até aqui mesmo no e-commerce Brasil, a gente viu o pessoal falando que vai comprar, segurando para comprar viagens, passagens, e eu acho que o Black Friday, ele tomou uma proporção de ser desconto em muita coisa, não só produtos, como a gente está acostumado, não é só para grande, ela funciona para pequena, para médio, para grande empresa, e também não é só para produtos que a gente está acostumado a comprar no e-commerce, mas funciona para escola, funciona para serviços, funciona para lojas físicas, o Black Friday funciona para todo mundo. Então, o que a gente viu no ano passado? O Black Friday, no ano passado, a gente bateu quase 2 milhões de pedidos efetuados, pessoal, com um ticket médio de 437 reais, e isso, em média, bateu 5 vezes o número de pedidos de um dia normal. O que a gente viu, o que a gente fala do Black Friday, pessoal? Black Friday, a gente brinca dentro do blackfriday.com.br, que o Black Friday é uma data egoísta, tá? É a época que as pessoas compram para ela, né? É o momento de ela comprar a TV dela, é o momento de ela comprar a geladeira para a casa dela, é o momento de ela comprar o seu computador, porque ela quer aproveitar, ela quer aproveitar esses descontos para comprar aquele grande presente, aquele grande produto que ela estava sonhando comprar o ano inteiro. E no Natal, ela deixa para comprar presente para a família, que aí é uma meia, qualquer coisa de valor menor. Então, por isso que o ticket médio do Black Friday, geralmente é duas a três vezes maior do que um ticket médio de um dia normal, que as pessoas aproveitam mesmo para comprar produtos de maior valor agregado. Então, já é uma dica que eu dou para todo mundo que está participando. Pessoal, começa já a pensar em aumentar o ticket médio dentro do e-commerce de vocês. Ou colocando produtos de maior, do ticket médio, que às vezes, que a gente imagina que não vai vender, mas provavelmente no Black Friday vende. Ou vocês que têm e-commerce pequenos, ou que trabalham com pequenos produtos, ou de pequenos valores, tentem criar kits de produtos. Então, no lugar de vender simplesmente uma camisa, tenta vender, olha, compre cinco camisas e ganhe a sexta, a sétima camisa de graça. Compre um conjunto de copos e ganhe a bandeja. Então, essa mecânica de kit, ela é muito, muito vantajosa dentro de uma data como o Black Friday e ajuda a aumentar o ticket médio e ajuda a aumentar o faturamento do teu site. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, Pablo. Eu vi que você reclamou que está falhando um pouco o áudio. Se tiver ainda, por favor, me avisa que eu vou pedir ajuda aqui do pessoal do e-commerce Brasil para a gente tentar resolver. Mas acho que deve ser alguma coisa pontual, tá bom? Ok. Mudando de slide, a gente teve uma grande surpresa no ano passado. A gente teve 40% de novos consumidores, em média, dentro das lojas do Black Friday. Dentro das lojas que fizeram o Black Friday. O que significa isso, gente? Gente, aquelas pessoas que, historicamente, não compravam dentro do Black Friday, não compravam no e-commerce, não no Black Friday, vou repetir, tá? Que não costumavam comprar no e-commerce, usaram o Black Friday como a primeira experiência. Imagina o que é isso, gente. Então, não só aumentou o faturamento, não só aumentou o ticket médio dessas pessoas, mas também aumentou a quantidade de pessoas que nunca tinham comprado no e-commerce e fizeram sua primeira compra no Black Friday. A gente tem que aproveitar esse cara. A gente tem que dar uma grande experiência de compra, uma grande experiência de comprar, de receber o produto. porque é esse momento, pessoal, que a gente vai fidelizar esse cara. É esse momento que a gente vai manter ele. E, mais do que isso, a gente fez um estudo no ano passado com alguns parceiros nossos, eles davam conta de 46% das pessoas que compravam no Black Friday, elas voltavam a comprar na loja para o Natal e para o final do ano e para o mega saudão de janeiro. Então, façam de tudo, façam de tudo para fazer uma grande experiência do consumidor. Só um minutinho, pessoal. Só um pouquinho que eu vou tentar fechar o áudio e abrir de novo para a gente ver se a gente resolve o problema de áudio. Pessoal, vê se está todo mundo ouvindo agora, por favor. Mil desculpas, pessoal. Eu vou... Eu vou tentar mais uma vez por... A gente está aqui, eu estou aqui no E-commerce Brasil, vou tentar mais uma vez essa rede. Se não der, vou pedir ajuda do pessoal para a gente tentar mudar de rede ou alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Bom, então 40% de pessoas entraram no Black Friday, novos consumidores, como é que a gente vai aproveitar esse pessoal? Aproveitem. Façam uma boa experiência, façam ele comprar de novo no Natal e no final do ano. A gente viu algumas ações. Primeiro, como eu disse, aumenta o ticket médio dessas compras, aumenta a quantidade de produtos vendidos em um pedido só, em um carrinho só. E tenta fazer de tudo para fazer uma boa experiência para esse consumidor. E aí, e depois trazer esse cara para o Natal de novo. Como? Põe um cupom de desconto dentro desse pedido do Black Friday, manda um e-mail para esse consumidor perguntando, ah, deu tudo certo, etc. Agora que você já comprou, que você está feliz, veja as promoções que a gente preparou para o Natal, né? Então, aproveita esse momento. Outro ponto positivo agora que a gente vai ver no Black Friday, esse ano, a primeira parcela do Black Friday, do 13º, ela cai no dia do Black Friday. Então, juntou tudo isso, mais pessoal com dinheiro no bolso, então é hora mesmo de aproveitar e aumentar as vendas do teu varejo, tá? Do teu e-commerce. Pessoal, me pedindo aqui para assim, em paralelo, se vocês já quiserem ir mandando pergunta, fiquem à vontade. Tem um canal de fazer a pergunta para mim, fiquem à vontade para mandar que no final a gente vai responder, tá? Então, agora mudando de slide, agora a gente vai falar um pouco de categorias mais procuradas. Então, como eu disse, as categorias mais procuradas do Black Friday, são smartphones, TVs, passagens aéreas, são os produtos de alto valor agregado. Eles querem aproveitar, pessoal, os descontos em grandes, em produtos mais caros, para aproveitar esse momento de desconto, tá? E aí, eu já começo a dividir com vocês. Como que a gente, muita gente de e-commerce me pergunta, eu falo, Pedro, poxa, mas que produto eu coloco? Quantos produtos eu coloco, né? Que tipo de produto eu coloco? O que a gente sempre fala, principalmente para quem está começando agora, ou ainda não tem aquela força, ou é grande o suficiente para fazer negociações, gente, não lutem contra esses caras grandes. Esses caras grandes, grandes varejistas, grandes e-commerce, eles têm capacidade de comprar muito bem e têm dinheiro para poder negociar bem com os fabricantes. A gente não tem, o pequeno não tem, o médio não tem. Então, a dica que é, tenta usar seu poder de foco, seu poder de compra em poucos produtos, mas faça uma negociação muito, muito, muito boa, para poder, de fato, oferecer um cupom de desconto ou um desconto real para o consumidor. O ano passado, a gente teve em média de 20% a 30% de desconto nos produtos ofertados por Black Friday. Algumas categorias, claro, como a gente sabe, a própria smartphone, TV, notebooks, que não tem uma margem alta, o desconto foi menor. Mas, por outro lado, a gente viu aí marcas, categorias como videogames, roupas, imóveis, que tem uma margem maior, que os descontos foram muito mais interessantes para o consumidor. E aqui, a gente já começa a falar algumas coisas no sentido de, tomem cuidado com os descontos que vocês vão oferecer para o consumidor. Não façam maquiagem de preço. O que é maquiagem de preço? Maquiagem de preço é você pegar o teu preço por, principalmente o seu preço por, e vender no mesmo preço, ou, às vezes, mais caro do que você, e anunciar isso no Black Friday como se fosse um desconto para o consumidor. Gente, isso vai dar uma dor, isso dá muita dor de cabeça para o teu e-commerce. Principalmente, por um lado, Procon, Senacom, essas empresas estão olhando muito de perto o que a gente está fazendo no Black Friday. E, do outro lado, mais do que isso, o consumidor está tirando o print screen dos seus preços agora, ele sabe o preço do teu produto usando o comparador de preços, que tem histórico de preço de produtos. Então, não engane o teu consumidor. Não precise enganar o teu consumidor. Dá para fazer um Black Friday legal, dá para fazer corretamente e vender bastante. Então, outra coisa que a gente vê também, é, por um lado, assim, faça descontos reais, por outro lado, o consumidor também precisa, a comunicação com esse consumidor precisa ser muito clara. Muitos erros, muitas reclamações que a gente viu do consumidor no ano passado, é que o consumidor achava que um produto que não estava dentro do Black Friday, por exemplo, dentro da tua loja, que não estava dentro do Black Friday, reclamava que o produto estava o mesmo, o preço estava o mesmo. Então, o que a gente indica, assim, é, marque os produtos que fazem parte do seu Black Friday. Ou através de um selo dentro desse produto, nesse produto, ou na criação de uma lenda de peixe especial de produtos do Black Friday. Porque a grande maioria das reclamações, como eu estava dizendo para vocês, não tinham, não tinham, não eram corretas. Porque ele achava que o site inteiro daquela loja estava com desconto, o site inteiro daquela loja estava dentro do Black Friday e não é verdade, gente. O Black Friday não é isso, ele é um conceito de outlet. Então, identifique para o consumidor, para ele saber exatamente que produtos fazem parte do seu Black Friday. E aí, com essa identificação, deixar claro para ele, olha, esse produto está com oferta, e esses produtos que vocês escolheram participar do Black Friday, esses produtos têm que estar com descontos bem interessantes. Já mudando de slide, a gente está indo para o outro slide, que fala um pouco da participação dos estados. Então, o Black Friday, ele segue a mesma configuração, a mesma participação que a gente vê no dia a dia do e-commerce nacional. A gente está falando aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que segue o que a gente está acostumado. Então, as grandes vendas ainda estão muito concentradas nos estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a gente já vê um movimento de crescimento em outras regiões, como o Nordeste, e a gente vê altos investimentos de empresas abrindo centro de distribuição, abrindo pontos de contato consumidor nessas regiões, para atender esses consumidores que cada vez mais estão entrando dentro do Black Friday, estão entrando dentro do e-commerce nacional. Mudando de slide, a gente vai falar um pouquinho agora sobre distribuição por hora. O que esse gráfico mostra para a gente, pessoal? Esse é um gráfico que foi passado para a gente pelo pessoal da Clear Sale, que mostra para a gente a distribuição de compras do Black Friday, da meia-noite do dia de quinta para sexta, até a próxima sexta-feira. O que a gente vê, se vocês repararem aqui no 3, 3 horas, 4 horas, 5 horas, historicamente, esse período, quase não existem vendas, é muito baixa as vendas. Já no Black Friday, não é. Então, as pessoas continuam a comprar dentro, durante a madrugada. Então, provavelmente, vocês vão estar com a pizza na mão, olhando os pedidos que vocês estão recebendo. Então, deixem sua equipe pronta, porque de fato, de quinta para sexta, as vendas acontecem muito forte. Eu até me arrisco a dizer que ainda as vendas não foram tão altas, um pouco mais fortes, durante as primeiras horas do Black Friday, porque ainda a gente teve pequenos problemas pontuais, mas ainda a gente viu alguns problemas pontuais de disponibilidade das lojas, das empresas, para o consumidor acabar comprando. Então, também é um desafio que vocês vão encontrar, de como escalar, como atender uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, em um período tão curto de compras, que é o Black Friday. Ok? Ah, só um ponto. E como acontece também, e a gente acha que vai acontecer de novo esse ano, as vendas, o pico de vendas, ela deve acontecer depois das 17, 18 horas, que a gente chama que é o movimento de final de Black Friday e de indicação do Black Friday. A gente fez uma pesquisa com os consumidores do Black Friday no ano passado, mais 75 pessoas, 75% das pessoas, falaram que ficaram satisfeitas, muito satisfeitas, e a grande maioria dessas pessoas, acho que foram 90%, se eu não me engano, pessoal, indicariam o Black Friday para os seus amigos. Então, a gente acredita muito que esse pico também de vendas das 18 a 19, ela é um movimento também das pessoas que compraram nas primeiras horas, divulgando e dividindo as ofertas encontradas com o consumidor. Então, é um período bem, 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 bem concorrido. Então, tomem cuidado para poder atender e ficar atento a todo esse ciclo de vendas, a todo esse ciclo de horário de vendas do Black Friday. Passando agora para a próxima página, deixa eu só tomar uma água aqui. Isso a gente vai enxergar nesse gráfico, pessoal, a participação do público consumidor, da idade do público consumidor. Então, aí a gente tem, em Black Friday 2013, que aconteceu no dia 29, até 22 anos eram 13% das pessoas, de 23 a 30 anos, 32%, de 31 a 40 anos, 29% e de 41 anos a mais, de 26%. Então, vocês perceberam que dividiu mais, né? Então, a gente teve uma compra mais dividida. Então, não só que, historicamente, ela era concentrada em idades entre 23 a 30 anos, a 40 anos, e isso, ela começou a ser dividida mais, foi mais balanceada entre 22 e 44 anos, tá? Mudando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o volume de vendas, né? Então, quando você vê, isso que eu quero mostrar para vocês, que é incrível, tá? Quando você compara o volume do Black Friday em relação a um dia normal, gente, a gente chega a ter picos de 432%. A mais de vendas. Como que a gente lida com isso? Como a gente dá conta de tanto acesso? Como a gente dá conta de tantos pedidos? E aí, eu já começo a dividir com vocês, também já é uma pergunta que a gente fez para os nossos consumidores, do Busca Descontos e do Black Friday, que foi perto de 20 mil pessoas que responderam a pesquisa. Elas estão muito... Elas topam você oferecer um desconto maior em detrimento, muitas vezes, de um prazo maior de entrega ou de uma quantidade menor de parcelas. Deixa eu explicar para vocês. O que significa isso? As pessoas, no lugar de você parcelar em 12 vezes, e tem um custo isso, todo mundo sabe que aqui tem um custo, alguém paga por esse parcelamento, não é sem juros. Então, essa economia, no lugar de você vender no dinheiro do Black Friday em 12 vezes sem juros, reduz esse parcelamento para duas vezes, três vezes, se possível à vista, com desconto maior para o consumidor. E, Doutor, o que significa isso? O consumidor fala assim, poxa, se você me der mais 10% de desconto, mais 5% de desconto que seja, eu topo pagar à vista, ou eu topo pagar em menos parcelas. E a gente percebeu que ele está muito aberto para isso. Então, no lugar de você dar esses 5%, 6% de custo teu, da tua margem, para uma operadora, para a empresa que vai fazer essa transação e parcelamento, para o teu usuário, oferece esse desconto para o teu usuário. Já começa a transformar, de fato, o Black Friday em descontos reais. Do outro lado, a gente sabe que, como que lidar com 5, 6, 15 vezes mais pedidos de um dia normal, é muita loucura. Não dá para escalar o teu time da noite para o dia, o teu time de entrega, o teu time de picking, principalmente por causa de um dia, pessoal. Não dá para você colocar mais 30 pessoas por causa de um dia a mais, dois dias a mais no teu calendário. Então, o que a gente indica para os nossos parceiros, para as lojas que participam do Black Friday, é aumentem o prazo de entrega prometido para o teu consumidor. se você falava que entregava em 5 dias, e deixa claro para ele, olha gente, por causa do Black Friday, devido a grande quantidade de pedidos, o nosso prazo de entrega passa de 5 para 10 dias, passa de 5 para 15 dias. Isso é importante, primeiro, você deixar super clara a sua comunicação, e o consumidor, e mesmo você entregando em mais prazo, prazo maior, cai ainda dentro da semana de Natal, cai ainda dentro do período de Natal. Então, o consumidor está super aberto para isso. Você pode ser muito claro com ele, olha, eu estou te dando um período maior, tem muito pedido, para dar conta de tanto pedido, a gente teve que antecipar, a gente teve que aumentar o prazo de entrega. Então, é sempre melhor, até se vocês conseguirem entregar dentro do prazo normal, façam, mas prometam um prazo maior. Porque caso aconteça alguma coisa, caso aconteça um pico inesperado de vendas, ou um problema que muitas vezes acontece, que não dá pra gente ter 100% de garantia, pode acontecer um problema, por exemplo, no teu operador logístico, dê um prazo maior. Porque a gente sabe que, se você prometer entregar em 10 dias, entregar em 6, o consumidor vai ficar feliz. Mas se você prometer entregar em 5, entregar em 6, esse consumidor vai, muito provavelmente, reclamar de você, e vai achar que a tua empresa não é séria. Então, deixe essa comunicação muito clara para o consumidor e traga esse benefício. E a economia que você tem nesse processo logístico, a economia que você tem na quantidade menor de parcelas, oferece como desconto especial para o teu consumidor. Tá? Vamos para a próxima página. Aqui, gente, a gente fala de reclamações do Black Friday. Eu adoro falar sobre esse assunto, porque eu acho que tem, aí tem dois lados da moeda. Vamos lá. O que significa, não se a sua 47, 28, não é, é isso, de todas as reclamações que a gente recebeu no Black Friday, no Reclame Aqui, que foi um parceiro do blackfriday.com.br, 47% eram por propaganda enganosa, e 28% por causa do site fora do ar. Tá? A gente percebeu e a gente entrou em contato com essas pessoas para entender o que ela chama de propaganda enganosa. Pessoal, muitas vezes, dessas reclamações, eram erro do consumidor. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ele achava que o iPhone 7, que nem, o 6, que nem chegou no mercado direito ainda, deveria estar no blackfriday. Mas você não anunciou esse produto como blackfriday. Você não abaixou o preço desse produto. Só que ele entrava, ele caía no teu site, naquele determinado produto, tua loja estava pintada de blackfriday, estava com a cara do blackfriday, e ele achava que aquele produto também estaria no blackfriday e achava que estava sendo enganado. Então, mais um ponto, deixe claro quais produtos estão participando do seu blackfriday, para não ter essa propaganda, essa confusão na mente do consumidor. Do outro lado, as pessoas também reclamavam muito de carrinho vazio, então ela adicionava no carrinho, depois comprava, ou o site saía fora do ar, ou ele conseguia navegar e na hora de fechar o pedido não conseguia. A gente sabe que a parte de TI é muito complicada para escalar de uma maneira. Então, se vocês puderem, tentem se planejar, converse com o teu TI, espero que vocês já tenham conversado com a tua equipe de TI, ou com a tua empresa fornecedora de software, para garantir que esses caras criaram algum plano para aguentar o volume de 10, 15 vezes mais pedidos num dia como um blackfriday. Uma boa notícia que eu quero dividir com vocês, se você comparar, e uma coisa que a gente viu errada, inclusive na mídia no Brasil no ano passado, que as pessoas falavam que o aumento de reclamações, teve aumento, o blackfriday teve aumento de reclamações, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, as reclamações do blackfriday, elas caíram 67% segundo o Sérgio Reclame Aqui. O que significa isso? Claro que o número absoluto de 2012 para 2013, ele saiu de 8 mil para 8 mil e 500 reclamações. só que o número de pedidos, ele aumentou, vocês viram, dobrou, em alguns casos triplicou de pedidos. Então, ou seja, essa relação de produtos, pedidos e reclamações, ela caiu muito e pelo nosso cálculo foi de menos 67%. Então, isso é graças a gente, é graças a vocês que de fato fizeram o blackfriday acontecer no país. Então, eu acho que esse ano a gente só precisa melhorar um pouco essa comunicação com o consumidor, deixar claro para ele quais produtos vão participar do blackfriday, que eu acho que a gente deve cada vez mais amadurecer e mostrar para o consumidor o que produtos mesmo estão no blackfriday e com isso diminuiu a reclamação. Ontem, como eu falei para vocês, a gente lançou oficialmente o site, o selo blackfriday legal. não sei se todo mundo teve a chance de acompanhar, é uma parceria que a gente teve com a Câmara e NET que a gente criou um código de conduta, um código de ética onde as lojas que tiverem toparem participar, toparem seguir esse código de ética, elas têm direito a usar o selo do blackfriday legal, que ela se compromete perante seus consumidores a seguir aquele código de conduta. E eu vou ser muito sincero para vocês, gente, provavelmente a grande maioria esmagadora de vocês quando lê o código vai falar poxa, mas eu já faço isso há 300 anos, eu já deixo claro a comunicação com o consumidor, eu já deixo os dados que o código de defesa do consumidor pede, eu já deixo disponível para o cliente na página, eu já não faço maquiagem de preço, de fato, ou de outro ponto. Gente, com certeza o que o código de ética fala, vocês já devem estar fazendo, mas o importante é a gente comunicar isso para o público, é o mais importante a gente separar as grandes, a maioria que são boas empresas, daquelas poucas pessoas que se aproveitam do blackfriday para fazer coisa errada. Então, provavelmente todos vocês já fazem corretamente o blackfriday e poderiam ter acesso ao blackfriday legal e não vai sentir nada, nenhum problema para poder aprovar e assinar esse código. Então, se você quiser participar, se você quiser participar desse movimento do blackfriday legal, é só você entrar no site www.blackfriday.com.br barra legal e você vai ser redirecionado para uma página onde você vai preencher, ler o código de ética, concordar com aquele código de ética e depois vai receber instruções para poder usar esse selo no site de vocês. esse código, esse selo, já tem um grande reconhecimento pelo público consumidor que identifica essas boas práticas para aproveitar e fazer o blackfriday acontecer. Tudo bem? Mudando de slide, a gente está quase chegando no final do nosso tempo, mas, gente, fique à vontade também para fazer perguntas, se precisa de algum ponto no chat ou em algum lugar, fique à vontade que a gente vai bater no papo. Então, ainda, se você não sabe, por favor, dia 28 de novembro é o dia do blackfriday, ela acontece aí quase duas semanas antes do início do pico de vendas do natal, que acontece duas semanas antes do natal, então aí a gente está falando de um mês antes do natal. Esse ano, como eu falei para vocês, cai o 13º, então tem tudo, tudo, tudo para dar certo, tem tudo para ser um grande momento, principalmente como a gente está vivendo um momento de dificuldades, a gente sabe todas as dificuldades que o e-commerce está passando, que os fabricantes estão passando, que o mercado está passando, pela queda do consumo, etc., mas eu acho que é um grande momento, principalmente para o consumidor, que é um momento que as lojas vão ter que girar o estoque, virar o estoque, limpar o estoque, então vão usar as datas como o black friday, como o natal, para poder fazer isso acontecer. então para o consumidor com certeza vai ser um grande ano, então a gente tem que estar super alinhado, a gente tem um planejamento super correto para aproveitar esse momento e se beneficiar disso, aproveitar para gerar novas vendas no natal, aproveitar para gerar novos consumidores dentro do seu site e não ao contrário, se você não tem um plano para como fazer uma nova venda para esse consumidor depois do black friday, porque a gente sempre fala assim, não entra no black friday, porque talvez se você só olhar para o black friday, a tua conta não fecha, mas quando você enxerga o panorama total, quando você enxerga que você vai poder ter um consumidor dentro da tua casa, que você vai poder vender para ele novamente, aí esse ROI, esse tempo de vida do consumidor, o valor do tempo de vida do consumidor dentro do teu site, ele começa a ser interessante, tá? Passando para a próxima página, a gente tem uma curva de vendas do black friday, eu chamo isso de curva de vendas tsunami do black friday, tá pessoal? O que significa isso? Se vocês repararem, a linha azul era uma linha normal de vendas de novembro até o natal, antes de existir o black friday aqui no país. E o que aconteceu? Em 2012, já teve o pico, em 2013, foi o grande boom do black friday aqui no país. Mas olha que loucura, ele mostra, se você reparar na sétima semana, nas primeiras semanas desse gráfico, a gente teve quedas aí de quase 50% das vendas de novembro no ano total, se você comparar, por quê? Porque as pessoas pararam de comprar para vender, para comprar no black friday. E na outra ponta, as pessoas anteciparam as compras de natal para o black friday. Então, ele já virou uma data, o consumidor já abraçou o black friday e já virou uma realidade do país. então, tomem cuidado com isso. Aí, como assim tomar cuidado com isso? O que a gente sempre dica é, não começa muito antes a divulgar o black friday se você não está vendendo produtos do black friday. Ou seja, olha, não compre nada agora, começa duas semanas antes o black friday, não compre nada agora que vai chegar o black friday. Gente, você está confundindo o seu consumidor. No lugar de, ele está louco para comprar agora, estava propenso a comprar, quando ele vê essa mensagem, ele gera dúvidas nesse consumidor, vai fazer ele não comprar para esperar o black friday. O que vocês podem fazer é o que ele chama de esquenta black friday. Pegar alguns produtos, alguns produtos especiais, na semana anterior do black friday, na segunda-feira eu vou lançar um determinado desconto, na terça outro desconto. Isso vale muito a pena fazer que isso aumenta muito as vendas do teu e-commerce. Mas simplesmente avisar por avisar que o black friday está chegando, isso pode prejudicar as tuas vendas. Então, por outro lado, o benefício também de ter essas vendas tão antecipadas de natal no black friday, dá gás, dá fôlego e dá oxigênio para a gente entregar esses pedidos. Porque todo mundo que é do e-commerce sabe a dificuldade que é a concentração de vendas do natal acontecer uma, duas semanas antes do black friday. acabou, as logísticas param, pessoal. É todo mundo fazendo compra no mesmo período, todo mundo entregando no mesmo período e esses caras não dão conta, não tem como atender tanta gente concentrada em tal período. Então, as vendas de black friday, como a gente ouviu falar isso, a gente ouviu falar de alguns pequenos, os médios falaram isso para mim, os grandes falaram isso para mim, as logísticas que eu conversei falaram isso para mim, eles gostaram porque isso antecipou as entregas de natal e deu mais tempo para essas empresas trabalharem. Então, só para a gente não se estender muito, então, como aproveitar, pessoal? Planejamento, planejamento, planejamento. Essa é a ordem. Se vocês não se planejando até agora, vocês estão super atrasados com o black friday. O que eu chamo de planejamento? é preparar o site de vocês, é conversar com os parceiros do teu parceiro de logística, é o teu parceiro de site para saber se esse cara vai dar conta, vai aguentar a quantidade de pessoas que vão passar pelo teu site, é tua equipe de atendimento. Quantas e quantas vezes eu vi nos primeiros anos do black friday que as empresas, por exemplo, o setor de atendimento não sabia que estava acontecendo no black friday. então junta todo mundo dentro de uma sala, todo mundo dentro de uma reunião e fala gente, vamos fazer o black friday, cada um se prepara da tua maneira, atendimento se preparando de um lado, o comercial e é o grande momento para o comercial negociar preços legais, porque esse ano a gente viu muita indústria criando produtos novos para o black friday, descontos especiais para o black friday e eu estou falando de descontos de 50, 60% em alguns produtos. Então aproveita esse momento para negociar com a indústria, com o fabricante para poder conseguir descontos. Porque quem tem margem, gente, são esses caras. O e-commerce tem uma margem muito baixa. Então se você quiser ter descontos reais fortes dentro do black friday, tem que começar lá atrás através da indústria e através dos seus fornecedores e parceiros. E como eu disse, é o momento de limpar o estoque, é o momento onde você vai ter que, provavelmente você deve estar com bastante produto preso dentro do estoque porque a gente viu que as vendas não aconteceram como a gente imaginava que ia acontecer. Então aproveita esse momento do black friday para girar porque você sabe que esse produto parado dentro de casa tem custo financeiro, tem custo de espaço, tem um monte de custo que a gente às vezes não enxerga. Então aproveita esse momento para girar esse estoque para fazer acontecer. Então de novo, converse com a tua equipe, comunicação online, comunicação offline, inclusive com a equipe que toda a empresa de vocês, com todos os seus parceiros para alinhar e fazer um black friday corretamente. Passando para o próximo slide, então, acho que esse é o ponto. Muita gente me pergunta, eu falei, Pedro, como que eu faço para aproveitar? Hoje, a conversão do site, a conversão do black friday, ela é muito, como o e-commerce, é de 1%, 2% em média no mercado. Então, o que a gente chama de cookie pool do black friday, o que significa isso, gente? Hoje, tem empresas hoje no mercado que elas, você consegue cucar todo mundo que passa pelo teu site, a Macazin, por exemplo, faz isso, você passa e cria o cookie pool, cria os dados do consumidor passando no seu site, no black friday, ou um pouco antes do black friday, e depois, através de ferramenta de targeting, de retargeting, você consegue trazer esse cara para dentro do teu site, no dia do black friday, ou no dia depois, no sábado, no domingo. Por que isso? Porque é loucura a gente competir com caras que tem muito dinheiro no dia do black friday. Esses caras vão pagar CPCs no Google, em campanhas, em portais, muito, muito caro. O custo de mídia já cresceu muito forte dentro do dia do black friday. Então, ter esse conhecimento de pessoas que passaram pelo teu site, que navegaram e talvez abandonaram o carrinho, abandonaram o teu produto, é o momento de trazer esse cara. Talvez, não necessariamente trazer no mesmo dia do black friday, mas também, talvez, trazer em outros momentos com o custo mais reduzido. E aí, como você faz isso? Através de target ou de retarget. A gente está em moda agora, a história da mídia programática, não sei se todo mundo já ouviu falar, que é isso, como que eu compro mídia para consumidores que passaram, por exemplo, pelo meu site? Ou pessoas que têm o mesmo perfil de compra do produto que eu estou vendendo. Acabou essa história, gente, de gastar milhões e milhões de reais para falar com todo mundo. A gente não precisa disso. O e-commerce tem tecnologia suficiente, a mídia tem tecnologia suficiente para falar para o público correto do teu site, para falar com as pessoas exatamente que têm o perfil de compra do teu produto, do teu e-commerce. A gente tem que ser inteligente nesse momento, porque senão acontece o que a gente está vendo aí. Empresas gastando milhares e milhares de reais em TV, em portais, para atingir todo mundo e não tem conversão. Então, acho que se vocês quiserem aumentar também as conversões, aproveitem muito o Black Friday para colocar essas pessoas e entender os produtos que elas estão navegando, que elas estão querendo comprar e tentar trazer elas, por exemplo, para o Natal. A gente tem tecnologias hoje, por exemplo, que vocês podem fazer retarget por e-mail, para a tua base, que acho que todo mundo já deve conhecer, ou já deve falar, mas também para a base de terceiros. Ou seja, você consegue mandar um e-mail marketing para pessoas que abandonaram o carrinho do teu e-commerce e tentar trazê-las de volta, mesmo você não conhecendo esse consumidor, usando base, por exemplo, do Black Friday, usando base do busca de descontos ou outras bases no mercado. então tem muita tecnologia que poucas pessoas têm conhecimento para ajudar a aumentar a conversão desse site de vocês. Se tiverem perguntas sobre esse assunto, eu sei que é um pouco mais técnico, mas fiquem à vontade para me fazer dentro do sistema de perguntas e respostas. já passando para o próximo slide, então a gente vai falar sobre, só um pouquinho que está carregando aqui para vocês, para todo mundo, a gente está na mesma página, que é a história do Black Friday. Então a gente viu isso acontecer nos primeiros anos, de fato, graças a todo mundo, graças às grandes empresas, às boas empresas que fizeram isso, a gente diminuiu e muito o Black Friday no país. Então o que que significa isso? A gente fez correto, a gente negociou corretamente, a gente planejou para o Black Friday, então a gente está conseguindo vencer o Black Friday. E a história do Black Friday legal, ela vem justamente para premiar a maioria das empresas que fizeram corretamente o Black Friday. Então, eu acho que esse fantasma do Black Friday está diminuindo e está restrito a algumas poucas empresas que estão fazendo erradamente, fazendo incorretamente o Black Friday. Então dá para fazer. Com todas essas dicas que eu estou falando para vocês, dá para fazer o Black Friday corretamente, dá para ser um negócio rentável ou no mínimo dá para você reduzir seus custos bastante que a longo prazo ou para o Natal ou para outros períodos, você consegue recuperar o investimento que vocês fizeram no Black Friday. O Pablo fez uma pergunta para mim agora, qual é a taxa de conversão média do Black Friday? Pablo, a gente, eu conversei com algumas empresas e a taxa, olha que legal, a taxa do Black Friday no dia, ela, historicamente, deveria cair, porque é muita, muito mais gente acessando o site, novos consumidores que nunca tinham comprado antes, então, a gente imaginava que deveria cair essa taxa de conversão, mas o que a gente ouve em média do mercado, não são números oficiais, tá, mas em número oficiais, não são números oficiais, mas em média a gente ouve que ela se mantém. E também um ponto que eu ouvi da Clear Say, por exemplo, é que as fraudes também, a taxa não aumenta, porque todo mundo poderia falar, poxa, os fraudadores vão tentar aproveitar a bagunça do Black Friday, a correria do Black Friday para poder tentar aplicar golpes, mas também as taxas de fraude, elas não aumentam durante o Black Friday, mas fiquem atentos para que isso não aconteça, tá? Bom, então, só pontos de atenção, só para a gente não se estender, pessoal, que a gente tem mais só 10 minutos, eu queria deixar aberto para a pergunta, alguns pontos que eu queria dividir com vocês. Disponibilidade do site, gente, se vocês acham que o site de vocês não vai, que não vai aguentar a quantidade de acessos, primeira coisa que vocês fazem, tira o procurar do seu site, o search do teu site, porque isso já reduz muito o poder de consumo dos teus servidores, tá? Black Friday, a gente chama de Black Week do atendimento, então prepare tua equipe, prepare teu time, prepare tua empresa para a semana depois do Black Friday, que é a época que as pessoas vão estar trocando produto, tirando dúvidas, talvez cancelando o produto, mexendo em algum pedido, então a semana depois do Black Friday, ela é muito, muito intensa, principalmente para tua equipe de atendimento, então já deixa todo mundo preparado para poder atender esses consumidores, tá? Como eu disse para vocês, a logística não é elástica, tá? Então não dá para da noite para um dia você chegar para o teu parceiro e falar, cara, vou te entregar mais 300 pedidos a mais do que eu estava fazendo, 10 vezes mais pedidos, então você tem que negociar com esse cara agora, para ele criar um plano de contingência para poder atender você, e do outro lado não esqueçam de falar para o teu consumidor que o prazo vai ser maior no Black Friday e ponto, tá? Porque a gente ainda no Brasil a gente tem uma falsa sensação que tudo não tem limite, né? Ah, é só, poxa, água não tem limite, né? Espaço não tem, é tudo ilimitado, né? Logística ilimitada, o Brasil é grande, isso é falso, é uma falsa sensação. A gente tem limite, sim, de logística, a gente tem limite, sim, de pessoas que possam ser atendidas dentro do site, então tem que ser muito, muito claro com esse consumidor, tá? É só, já aproveitando a pergunta da Alessandra, qual a principal dica que você dá para o Black Friday para aqueles que trabalham com CRM? Tá, puta, ótima pergunta, Alessandra, o que eu acho, se você já tem informação desse consumidor, eu faço, crie estratégias de targeting, tá? O que eu chamo de estratégia de targeting? Se você já sabe o que ele procura, ou a tendência do que ele pode procurar, para que você vai comprar esse cara, ou investir em mídia, ou investir em CPC, AdWords, para trazer esse cara que você já conhece? Então, entende o que ele está procurando, indica produtos especiais para esse cara. A gente tem um projeto que a gente está participando que chama Live Targeting, que é esse e-mail retargeting para a base de terceiro que eu falei para vocês. Quando a gente consegue mandar exatamente o produto que o cara está procurando, em cima do histórico dele, a gente tem de 5 a 6 vezes mais open e de 5 a 6 vezes mais click-through, CTR, em campanhas, por exemplo, de e-mail quando você manda uma mensagem direta. Isso é incrível, você consegue resultados incríveis só mandando uma mensagem correta para esse consumidor. E hoje você tem tecnologias incríveis para fazer isso, não é mais que nem 2, 3, 4 anos atrás que a gente tinha que fazer e-mail na mão. Hoje você não precisa fazer isso. Então, se você sabe o que esse consumidor quer, informação nesse consumidor, já faça. Outra coisa que a gente também dá dica, Alessandra, é... usa a tua base de e-mail. Se você já tem uma base de e-mails, primeiro, se você não tem, começa a fazer. Mas se você já tem tua base, conhece o consumidor, já começa a oferecer ofertas especiais exclusivas para esse cara. Talvez, quem sabe, você fazer uma campanha que quem é consumidor do teu site ou quem se cadastrar dentro do teu site vai ter acesso exclusivo 3 horas antes do Black Friday a promoções exclusivas ou a entrar dentro do teu site antes dos outros consumidores normais. Então, aproveita esse momento também para agradar os teus consumidores atuais. Tá? Eu acho que com essas dicas você consegue com certeza aumentar as vendas do teu Black Friday. Tá? E se você já tem esse cara, já tem esse cara nessa base, tenta tirar ele das vendas de sexta, porque como a gente falou, sexta-feira vai ser aquela loucura de pedidos. Se você conseguir pegar todos os seus clientes e fizerem e conseguir eles comprarem numa quinta-feira ajuda muito no processo para poder liberar a sexta-feira para os consumidores que são novos, por exemplo, dentro do teu preço. Tá? Então, muita gente já respondeu um pouquinho que é esse investimento de mídia, que é esse tópico que eu pus para vocês. E do outro lado, todo mundo me fala o que é maquiagem de preço. O que é que considera maquiagem de preço, principalmente para o governo, pelos óculos, como o Procon. Então, pessoal, a gente vê que existe um entendimento entre essas empresas que maquiagem de preço é aquele produto por, principalmente, dois pontos. O por não está com desconto grande no Black Friday. Ou seja, por custava historicamente mil reais e você colocou por 999, isso vai ser considerado maquiagem de preço e pode atrapalhar a tua reputação e você pode até ser notificado por órgãos de regulamentação do consumidor, como o Procon, por exemplo. Do outro lado, também, eles vão olhar muito o D, então, o D por. O D custava, sempre foi D mil reais e no dia do Black Friday você colocou D de mil, passou para dois mil reais para dar uma falsa sensação de desconto. Esses produtos também, essas práticas também estão sendo condenadas e estão sendo observadas por esses órgãos. Gente, não precisa fazer esse tipo de estratégia. O consumidor já tem poder, ele tem poder na mão, ele sabe o preço que estava, ele sabe o quanto custava, quanto era o D, quanto era o POR, ele tem poder na mão. Então, no lugar de fazer uma sacanagem, aproveita que esse cara está dentro do teu e-commerce, dentro da tua loja e oferece uma grande experiência de compra, oferece uma grande ajuda para esse consumidor. E digo mais, Black Friday, gente, não é só desconto também, mas colocar serviços adicionais, por exemplo, gente, desculpa, eu não consigo, eu não tenho uma margem muito grande nessa TV, mas se você puder oferecer, por exemplo, uma instalação, até a Leicena, já criando aqui junto contigo, eu vou vender a TV, mas já embute uma instalação para esse consumidor, já embute um kit, um controle remoto adicional, às vezes, você não tem margem nesses produtos com uma TV, mas você tem margem, por exemplo, no controle remoto. Então, junta isso e oferece um pacote diferente para o teu consumidor, que ele não pode aproveitar, ele não pode comparar com o teu concorrente, tá bom? Então, gente, só para finalizar, estão os meus dados de contato, se alguém precisar, fala comigo, Rodrigo, e agora a gente passa para as perguntas para poder atender o pessoal, tá? Então, Rodrigo, tá, sim, a palestra vai ser divulgada e eu vou pedir até para o pessoal do e-commerce Brasil depois entrar em contato com você para te explicar como que você pode ter acesso a essa palestra, tá? Mas também, se você precisar de qualquer coisa, por favor, fica à vontade para mandar um e-mail para mim com algum ponto especial que eu posso te atender e te ajudar, tá? Estou muito à vontade para poder te ajudar, tá? Então, vamos lá. Pessoal, mais alguma dúvida de vocês? Tem mais algum ponto que vocês viram, que vocês gostariam de discutir? Pode mandar pelo chat ou podem mandar a pergunta, gerar a pergunta. Certo, Maria do Câmara Brasil? Tá. Estão me pedindo aqui, pessoal, só para, então, repetir. Então, se você quiser participar oficialmente do site do Black Friday, é só entrar no blackfiday.com.br, lá vai ter o anúncio, vai ter os contatos, entre em contato com o time. Quem quiser assinar o, quem quiser ter acesso ao selo do Black Friday Legal, entender qual que é o código de ética e se comprometer a fazer um Black Friday incrível, correto e muito transparente com o consumidor, fiquem à vontade para entrar no blackfriday.com.br barra legal, que você vai ter mais informações sobre como participar, O Álvaro, o Álvaro perguntou se promoção de frete grátis pode ser considerado Black Friday. Álvaro, se você historicamente já tinha frete grátis no teu site, o teu consumidor vai entender que isso não é promoção, não é Black Friday. ainda hoje, e eu acho errado, ainda hoje o frete grátis ainda é considerado como padrão no e-commerce. Eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, poxa, as pessoas não ficam bravas para pagar um frete de uma geladeira, mas pagam taxa de conveniência em um ticket de um espetáculo, por exemplo. Então, a gente vai ter que discutir, vai ter que mudar muito isso. Mas ainda, frete grátis ainda é um padrão no país e se principalmente sua loja já pratica esse frete grátis hoje e você oferecer isso no Black Friday, pode ser não entendido como Black Friday, mas se é um produto que nunca teve frete grátis antes, você nunca ofereceu frete grátis e oferecer isso como um serviço para o teu consumidor, é super válido. O Ciro tem custo, Roberto? Não, não tem custo. Ele tem muito objetivo de separar essas duas empresas das empresas ruins. Então, se você seguir o código de ética, você terá direito ao uso do Ciro. O Lucas perguntou, sim, se no blackfrild.com.br é a custo. Sim, Lucas, esse site oficial do Black Friday é um projeto que, para anunciar, para participar, ele tem custo para falar com as pessoas que passam por esse site, sim. Bom, pessoal, a gente chegou aí uma hora de palestra, obrigado a todo mundo pela participação, eu sei que está todo mundo corrido, só antes de ir embora, quero agradecer a todo mundo, agradecer o Camus Brasil, e quando a gente fechar a janela, vai aparecer uma pesquisa para vocês sobre a palestra, e criar muito feedback de vocês, se gostaram ou não, porque eu quero tentar sempre ajudar vocês a cada vez mais melhorar o blackfrild. Deixa eu só responder a última pergunta do Rodrigo, estou abaixando os preços dos meus produtos, estou abaixando, estou colocando para mostrar que o uso está em desconto. Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi, você abaixou o produto, o produto realmente tem desconto, é isso? E no final você colocou 99 centavos, é isso? Não. Olha cara, o importante é o desconto, vê se você consegue de fato dar o desconto real para esse consumidor, porque ele vai pesquisar, se custar 9,99 ou 10 reais, e esse 10 reais historicamente não é desconto, cara, ele vai entrar, o consumidor vai tirar o print screen da tua tela, falar que você é ladrão, falar que você está fazendo um blackfrild errado, tá? Agora, se você custava 20 reais e você está fazendo por 9,99, cara, esse 99 centavos é percebido sim pelo consumidor como um desconto real, porque ele fala assim, ah, não é 10 centavos, aí ele fala assim, ah, meu produto custava quase, sei lá, 9 e pouquinho, essa sensação sim é bastante utilizada não só pelo e-commerce, mas também como varejo tradicional. Tá? Gente, obrigado, espero de coração poder ajudar vocês todos, tem um grande mega black friday, prepare-se, planeje-se e eu espero que no outro ano a gente possa conversar de novo e ouvir os sucessos que vocês tiveram no dia do black friday. Obrigado, meus dados de contato, se precisarem de qualquer coisa, fique à vontade para me procurar. Obrigado, um beijão, tchau, tchau, gente. Tchau, 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 O que é isso?